Na nossa escola foi construído um hotel de insetos, uma horta biológica e uma angolinizadora. Isto serviu para desmitificar o que os insetos aparentemente fazem no mar ou não têm qualquer ajuda, o que não está perfeito. muito, muito forte, a relação com a relação e a natureza e também, finalmente, a proteção. O tema é também a participação, que as crianças não só na Theoria dão que elas são parte da sociedade e que elas possam fazer algo aqui, mas que nós realmente comemos. O leitor disse uns muitas coisas, as crianças conhecem muitas coisas, por que algumas pessoas estão na rua. Legenda por Sônia Ruberti